O chão dessa cidade conhece meus pés Muito antes de entrar para a política, Benedita da Silva já lutava pelos pobres, pelas mulheres, pela população negra Aqui eu sou a Benedita, mas quando a Benedita chega lá em Brasília, ela é a deputada, mas quando eu abro a porta eu sou empregada do prédio Mas ela precisava fazer mais, por isso ela foi vereadora, deputada, ministra, senadora e governadora Nesses 40 anos, ela fez muito por quem mais precisava E depois desse tempo todo em que Benedita conquistou o reconhecimento nacional e internacional, você pensa Agora ela já pode descansar, não é? Não, eu não vou parar, eu vou trazer a minha história de lutas e minha experiência para a prefeitura do Rio Eu vou fazer pela minha cidade o que os outros não fizeram Eu sou Benedita da Silva, candidata a prefeita do Rio E convido vocês para transformar essa cidade para todos e todas